Olá, meu nome é Messias, sou do curso Físico na defesa de mestrado, dissertação em ensino de física e sou de Fortaleza e o meu histórico com o Guido da Monografia foi que foi uma plataforma que chegou para me ajudar. Tinha muita dificuldade com relação a estar fazendo o processo, ficava muito preocupado e quando eu conheci o Guido da Monografia, comecei a ficar mais tranquilo e defendi a minha dissertação no dia 17 de junho de 2019 e fui muito elogiado pela forma que ela estava sendo escrita, que ela estava se apresentando totalmente coesa, sempre um toco levando um gancho para outro e sim, eles elogiaram muito a forma que a dissertação estava escrita. E assim, eu agradeço muito ao Guido da Monografia por ter me ajudado, por ser este parceiro e sempre que eu necessitei da consultoria, dava certo, tirava minhas dúvidas, não tive problema em manusear o programa o programa é perfeito, valeu Douglas Chibwell, devo muito ao Guido da Monografia e tenho certeza que agora é de olho na doutorado e usarei também o Guido da Monografia. Obrigado.